Então, esse trabalho está entregue, está feito. O que você leva desse trabalho? O que fica no coração, Gabi? Um carinho tremendo pelos funcionários do clube, principalmente, pela cidade de Belo Horizonte, pelo cruzeiro, pela torcida. Eu mergulhei de corpo e alma nesse projeto, me mudei para cá, minha família está toda aqui, meus filhos estudam aqui. Então, tenho um carinho tremendo pela cidade, como eu falei, pela torcida, por tudo que representa o cruzeiro e agora torcer pelo clube do lado de fora. Gabriel, no dia da compra, o Pedro falou que só compraria porque estava acertado que você permaneceria. Alguma coisa mudou de lá para cá ou esse era o plano desde o início? Não, esse foi o plano. Eu ficaria para esse período de transição. Acho que está todo mundo satisfeito com o que foi entregue nesse período de transição também. Então, a gente sai bem com todo mundo, com todo mundo feliz e é isso que importa. No final desse trabalho, quer passar algum recado para o torcedor Celeste? Confiança, uma palavra de agradecimento também. Tiveram muitas manifestações aí, a meu respeito, positivas. Eu me senti muito abraçado pela torcida, principalmente agora nessa reta final. Fiquei muito feliz com isso, desde pessoas que eu encontro na rua, manifestações em redes sociais. Então, agradecer por tudo que eu vivi aqui, por esse abraço do torcedor cruzeirense. E só palavras boas do cruzeiro. Gabriel, quando o torcedor fala e se manifesta para você que pudesse continuar, não teve como mesmo? O que vocês conversaram nesse período? Porque a casa ficou aí, deu uma arrumada para que um novo momento pudesse acontecer. Como que foram as conversas nesse período em cima disso? Não dava mesmo para continuar? Acho que é só um ciclo, Samuel. Meu ciclo no cruzeiro terminou, foi entregue o que era para ser entregue. E agora a gente tem que deixar para outras pessoas chegarem e levarem o cruzeiro para o próximo nível. Eu não tenho nenhuma... Eu não tinha nenhum objetivo de ficar eternamente aqui ou de ficar muitos e muitos anos. Eu acho que o mais importante é a gente fortalecer a instituição, o que importa é a instituição. E eu acho que isso foi feito. Então, o trabalho está cumprido e vida que segue. Essa decisão foi tomada... Muito bem.